O SBT Paraná chega agora com uma reportagem que surgiu durante um bate-papo com os nossos telespectadores, nossos amigos, em nossa live aí do Facebook. O ovo é um dos alimentos mais populares do Brasil, mas o cuidado com esse produto precisa ser redobrado. A primeira dica é prestar atenção na data de validade. Na dúvida, faça um teste simples. Mergulhe o ovo numa vasilha com água. Se ele afundar e está fresco, Para o armazenamento, não use a porta da geladeira. Mas no local mais adequado da geladeira, no fundo dela, na parte mais superior. Antes do consumo, descarte ovos sujos ou que estejam trincados. Este médico também recomenda evitar o alimento cru. Quanto mais a cru, maior a chance de contaminação, maior a chance da persistência da bactéria. Entre todas as bactérias que existem, a salmonela é a mais comum. Ela faz uma infecção intestinal importante, com diarreia, desidratação. Muitas vezes precisa internar esse paciente. A indústria já fabrica ovo pasteurizado. Este restaurante de massas utiliza por dia o equivalente a sete dúzias. Por exemplo, a maionese. Ao invés de a gente usar o ovo cru, eu coloco 50 ml de leite para cada ovo. Dessa forma, fica totalmente seguro o produto e fica extremamente saboroso também. Então, você aí de casa tiver alguma sugestão, alguma curiosidade, pode pedir para a gente pelo inbox do Facebook ou então na nossa live todos os dias aqui no SBT Paraná.